hoje o terra brasil está no sul do estado do rio de janeiro na cidade de paraty nós vamos percorrer a baía dessa cidade baía essa que tem 300 praias e 65 ilhas estamos no domínio da mata atlântica e vamos explorar aí algumas ilhas algumas curiosidades naturais e outros fatos interessantes para mostrar para vocês o anderson já está aqui comigo e vamos começar e aí Música Música Tudo bem, beleza? Você que vai nos acompanhar aqui? Bom dia! Maravilha! Pode ficar a vontade, pode ficar na proa lá também? Perfeito! Música Olha quanta ilha, Aro! Exatamente! Logo na saída do porto a gente já começa a verificar a grandeza da baía, né? Paraty tem 300 praias e 65 ilhas. É um dos municípios brasileiros que mais abriga esse tipo de formação no seu entorno. É um dos destinos procurados pelos brasileiros justamente por conta dessas praias limpas. Música Uma cidade secular que ao longo do tempo vem sendo usada pela ocupação humana e que a gente consegue verificar aqui esse mar de ilhas perdidas no meio do oceano. Mas estou muito curioso para ver a vegetação que existe nessa ilha, se tem alguma fauna associada, a cor do mar. Hoje o dia amanheceu como você falou mesmo, né Anderson? Um pouco já nublado, mas está abrindo. Está melhor! Sensação térmica bastante abafada e a Serra do Mar circundando tudo isso. Olha só, essas altas montanhas fazendo a proteção aqui da Bahia. Vai ser um passeio bastante contemplativo mesmo e bastante enriquecedor para conhecer esses ambientes insulares. Paraty já foi no passado o abrigo de muita gente, uma cidade histórica e que tem uma arquitetura impressionante, tipicamente portuguesa. Se a gente andar pelas ruas da cidade, a gente vai encontrar casalhões antigos, igrejas antigas que contam bastante a história do Brasil. As ilhas começaram a ser exploradas já há muito tempo, mas a vegetação mantém o seu estado de conservação bastante avançado. Apesar do acesso fácil das embarcações, muitas ilhas são áreas de proteção ambiental. Todas as ilhas contemplam aí a APA Cairo Sul, que é uma área de proteção ambiental importantíssima para a manutenção da Mata Atlântica aqui no estado do Rio de Janeiro. Existe a visitação, mas tem a conscientização que elas têm que ser preservadas. Então, consegue-se conciliar o turismo, a diversão com proteção ambiental. Bem aqui atrás da gente, a gente consegue já visualizar a Ilha dos Cachorros. Uma ilha que no passado sofreu um grande impacto, né, Arun? Exatamente. Teve uma história que a gente descobriu ali na cidade agora. Está bem curiosa, né? A prefeitura de Paraty, antigamente, isso há muito tempo atrás, recolheu os cachorros de rua e trouxe todos para cá. Olha a ideia, né? Por isso ela ganhou esse nome. Na Ilha dos Cachorros não dá para descer. Nem todas as ilhas daqui têm acesso fácil para um barco atracar ou conseguir parar por ali. Isso faz, inclusive, com que esses trechos, fragmentos de Mata Atlântica, fiquem no seu estado mais conservado, né? Parece que, como não tem nenhuma estrutura de atracamento, as pessoas têm difícil acesso e vê que a vegetação está bastante exuberante. Chega até o limite do mar numa ressaca num dia mais bravil. Fora isso, ela já está dominando todo esse afloramento rochoso no meio do oceano. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda das ilhas? Saber que são grandes rochas ou são grandes acumulados ali de terra, né? Onde a gente consegue ter vida isolada dentro desses espaços. E numa ilha é interessante ver o seguinte, né? A gente está vendo essa biodiversidade vegetal em cima, mas para baixo também tem uma vida associada muito grande ali. Assim, nós vamos ter corais, moluscos, crustáceos, peixes, até répteis como tartarugas marinhas gostam de ficar próximo das ilhas, até mais do que no mar aberto, porque a riqueza de alimentos é muito maior, próxima das rochas ali. Então, a gente tem uma diversidade tanto submersa quanto na parte acima da linha d'água. Os mares aqui de Paraty são até reconhecidos em alguns pontos como os melhores mares de mergulho do país devido à limpeza da água, a transparência da água. Então, dá para aproveitar bastante a região em termos de exploração de biodiversidade. Nós já estamos com 40 minutos aproximadamente de navegação do continente e aconteceu já um fenômeno bastante interessante. Choveu bastante à noite, de ontem para hoje, e agora a gente está nessa porção aqui completamente exposto ao sol. Se a gente parar para observar, as nuvens foram todas para o continente. O que acontece? Durante o dia, o sol está aquecendo o continente, o ar fica mais leve, sobe, gera uma camada de convecção naquele ponto, e toda a brisa nessa hora do dia vem do oceano para o continente. Então, abriu aqui em cima do mar. Então, aquilo que a gente estava meio preocupado de manhã aí, será que vai dar praia? Será que vai dar passeio de barco? Estamos aqui completamente expostos ao sol aqui na área oceânica, e se nós olharmos lá para o continente, o topo da Serra do Mar completamente fechado. Então, fenômeno que nos favoreceu, né? O vento oceânico em direção ao continente limpou aqui o céu em cima de nós. Aqui atrás, a gente tem a Ilha dos Cocos, uma das ilhas com um estado de conservação super avançado aqui em Paraty. A gente pode notar que o barco está balançando, mas o mar está bem tranquilo. Isso é uma característica forte aqui da Baía de Paraty. Lá atrás, está a Ilha Grande, uma barreira natural que impede a movimentação brusca da água do oceano chegando por aqui, né? Então, o tempo todo, esse espaço das Ilhas de Paraty, em alguns trechos, eles costumam ter esse movimento super tranquilo, né? É um lugar bom para navegar, inclusive alguns mergulhadores gostam desse trecho justamente por encontrar uma biodiversidade bem grande nas profundezas ali. Até historicamente, né? A cidade, essas ilhas da região são procuradas até pelos navegadores antigos, do século XVI para cá, como refúgios mesmo, devido assim à tranquilidade do mar. Essa baía, ela é muito protegida, como o Anderson comentou, ela tem poucas entradas de mar aberto. Navegando pelo paraíso, não é verdade, Anderson? É verdade. Estamos aqui em Paraty. Olha atrás de mim uma ilha, para o outro lado tem outra ilha. Interessante pensar, né? Que se a gente fosse em uma ilha por dia, levaria mais de dois meses para a gente visitar todas. E aqui atrás, a ilha continua no seguinte... Céu azul, céu nublado, é uma variação muito grande aqui no litoral. Essa proximidade com a Serra do Mar faz com que o tempo seja uma coisa maluca, imprevisível. Uma hora é sol, uma hora já nubla de novo, mas vamos que vamos! Olha que curiosa, Aru, aquela palmeira ali com... Parece que ela estava quebrada, né? Mas é um movimento natural dela, né? Foi uma correção de rota ali, né, Anderson? Com certeza ela está crescendo em cima da pedra e o solo ali deve ser bem raso. Devido a um vento, o próprio peso da planta, ela tombou. Depois, com a própria dinâmica da planta procurando a luz, ela voltou a crescer na vertical, formando aquele curioso LL. A parte legal disso daí é que todas as plantas crescem nesse sentido, né, vertical. Pelo menos as plantas que têm um tronco ou um caule cilíndrico em busca da luz. Quando ela encontra a luminosidade, ela vai se projetar para cima. É o que faz as plantas num barranco inclinado estarem sempre posicionadas, né, uma do lado da outra ali. Aqui na Ilha dos Cocos existe uma certa dificuldade de acesso por conta dessa configuração das rochas aqui. Como não tem um ponto para o atracamento, não é tão simples a gente subir até a ilha. Mas a gente consegue ver, já desse ponto, que a vegetação chega quase na água, o que é super interessante do ponto de vista de biodiversidade. Existem muitos animais e plantas habitando esse lugar. Apesar da água do oceano, né, a água do mar, ela subir e descer constantemente por conta do movimento das marés. Mas a vegetação, ela marca ali o limite do que é possível habitar dentro desse território. A gente consegue ver os cardumes passando aqui no entorno do barco, que é uma maravilha, né? Exatamente. E essa parte da transição, né, da vida marinha com a vida terrestre, fica bem nítido, por exemplo, naquela rocha, né? A gente consegue ver ali os moluscos, né, as conchas grudando na linha d'água, uma camada de cima, que é variável. O mar às vezes atinge, às vezes não, que causa com que nenhum ser consiga habitar ali. Então as conchas param numa área, você vai ter uma área de rocha nua e depois ali você já tem até os líquens. E a partir dali de cima, as bromélias, as araças, outras plantas povoando. Muito bonito, como o Anderson falou, uma biodiversidade. São áreas pequenas de rocha exposta, mas com um número fabuloso de espécies. E aqui atrás desse grande monumento aqui de rocha, tem uma gruta. Com uma passagem inclusive de luz, a água passa pro outro lado e existe uma grande diversidade de peixes ali que habitam esse lugar e que preferem esse paraíso. Aqui a gente pode até ver um pouco de espuma, né, essas folhas, que a gente pode, de repente, um olhar desatento e falar, poxa, o mar tá poluído, o mar tá sujo? Não. Ontem teve uma chuva muito forte aqui na região, então isso é natural. Toda essa água que caiu nessas rochas vieram drenando, limpando essa rocha e caiu muito material orgânico. Isso é natural, são os resíduos naturais que a chuva carregou da ilha. Mas mesmo assim, né, Anderson, a cor do mar surpreende. A cor do mar surpreende. A gente saiu do porto de Paraty, é uma outra água, né? Quando você avança em direção às ilhas, começam esses nuances do azul e esse verde, verde esmeralda aqui. Verde água, praticamente, né? Só que agora a gente tem que seguir, né? Porque já que não dá pra descer por aqui, a gente vai seguir pra uma ilha que a gente consiga parar. Tô louco pra pôr os pés de novo em terra firme. Acabamos de chegar aqui, né, Arul? E olha só o portal. Nossa, o desembarque aqui. O portal. Vegetação realmente, olha, crescendo até onde a salinidade o mar permite. Olha o tamanho dessas folhas. Essa aqui é parente do antúrio, não é isso? Parente do antúrio. Nas partes úmidas, próximo à encosta e ao litoral do Brasil inteiro, a gente vai encontrar esse tipo de paisagem. Plantas de grande porte, porque como a umidade é muito excessiva por aqui, o vento do oceano traz essa umidade constante pro espaço, as plantas acabam assumindo um porte maior. Olha o tamanho dessa, essa aqui. Ela pode se dar ao luxo de produzir esse excesso de folhas aqui de tamanhos colossais. Colossais, é. Uma coisa impressionante. E essa é uma das grandes peculiaridades ali das florestas úmidas brasileiras. A gente vai pra Amazônia ou pra Mata Atlântica, em qualquer lugar desses espaços onde a gente esteja, tudo é grandioso justamente por conta da umidade e da grande proximidade com a linha do Equador. Como tá tudo próximo da linha do Equador, a incidência de luz do sol é muito excessiva. E aí, consequentemente, as plantas utilizam. Elas têm muita luz, muita água, muito nutriente e acabam crescendo em grande porte por aqui. O combustível pra fazer biomassa. Tô curioso pra ver essa ilha aqui. Sempre estou também. Vamos ver? Passar realmente um portal atlântico. Olha só o que eu já encontrei por aqui, Aru. Elas têm toda parte, né? Coloração diferente pra Bromélia, né? Geralmente elas são vermelhas ali, mas essas brácteas aqui, laranjas, essa espécie eu não conhecia. Uma Bromélia bem diferente ali, assim, geralmente elas têm as brácteas florais, né? Essas partes delas aqui que protegem a inflorescência, o conjunto das flores. As plantas dentro de uma floresta úmida e verde encontraram ao longo da história ali uma maneira de se destacar. Um grande número delas têm flores vermelhas ou amarelas porque são cores que contrastam bastante com o grande verde da floresta. E pro polinizador dela isso é um grito, né? Ele olha isso daqui, ele enxerga essa inflorescência e vem procurar uma recompensa aqui. Exatamente. Aqui a gente tá do lado do Oceano Atlântico, por isso a Mata Atlântica inclusive tem esse nome, por conta do Oceano Atlântico que tá aqui no entorno. Então uma coisa que é muito presente dentro desses espaços é a umidade constante. Qualquer lugar que a gente toca, a gente consegue sentir a umidade presente no ar. Isso é até interessante esse excesso de umidade sobre a rocha, como você falou, aqui assim, olha, nós temos as formações de musgos, líquens e até formação de algas sobre a folha de outras plantas. Então uma planta que é a alga crescendo sobre a folha de uma bromélia aqui no caso. O excesso de umidade faz com que tudo sirva de suporte para o crescimento de outros organismos. E aqui nessas fendas, a gente já olhando aqui por cima, já dá para ver que tem muita coisa viva e tem muita coisa em decomposição. Essa é uma estratégia da floresta, ter muita umidade e ter muita matéria em decomposição o tempo todo. É como uma fábrica trabalhando para devolver para o lugar aquilo que os organismos estão conseguindo. Então para uma árvore crescer, por exemplo, ela precisa buscar no solo nutrientes e minerais. E aí de onde ela tira isso? Das folhas que estão espalhadas por todo lugar. Uma prova de que tem matéria em decomposição é a presença de fungos como esse daqui. Isso é um tipo de cogumelo, ele já está aqui no estágio de cogumelo. Os cogumelos são fungos. Em algum momento os cientistas até tratavam como plantas, hoje não mais. E eles têm um papel importantíssimo dentro desse espaço. São eles que pegam uma folha e transformam essa folha novamente em matéria orgânica. Eles vão decompor essa folha aqui e devolver para o solo que as plantas todas precisam para se desenvolver. Pega a matéria orgânica da folha e devolve como mineral simples, né? Exatamente. Transforma, vamos dizer assim, na forma que a raiz vai absorver em nutriente. Lembra da tabela periódica que você estudou na aula de química em algum momento? É isso que eles fazem. Eles pegam folhas e devolvem, transformam em elementos da tabela periódica novamente. Se a gente olha isso daqui, folha não, isso aqui é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Como você falou, é uma tabela periódica na nossa mão e isso é a comida da planta, vamos dizer assim, uma parte dela, a parte mineral. Olha só quanta diversidade de espécies. É uma coisa realmente surpreendente por aqui. Isso é muito comum, Anderson, estar fazendo uma trilha e de repente encontrar os donos do pedaço aqui, né? Se você não tá com o olho muito atento, você perde a possibilidade de se esquivar de uma aranha como essa. Tem o tanto trabalho pra fazer armadilha, né? Onde ela captura os alimentos dela, né? Captura outros insetos que ela usa pra sua alimentação, que não vale a pena você chegar mesmo que tenha algum bastão, pau e desmontar toda essa estrutura, não. Quem tem que contornar isso daqui somos nós, né? Eu adoro as aranhas por conta disso. Olha que mecanismo sensacional que elas têm. Elas se articulam ao longo de um dia ou às vezes até vários dias pra construir essa rede. A estratégia é muito simples. Elas jogam essa rede justamente pra que os desatentos passem por aqui e fiquem presos, emaranhados, né? Acho que essa é a melhor palavra pra gente usar. E aí ela aproveita pra se alimentar daquilo que cai nessa teia. E ela tá aqui, de prontidão, pra chegar ali e se alimentar do inseto. Muito bem, deixa ela por aí. Olha que legal isso aqui. Apesar de não parecer isso daqui é um tipo de cactácea. A gente conhece os cactos como aquelas plantas que têm espinhos, mas as plantas que têm espinhos em geral são aquelas que estão nos ambientes secos, áridos e que chove pouco. Nas florestas úmidas os cactos acabaram assumindo uma outra forma, né? E esse daqui assume uma forma plana, né Anderson? Quase parece uma folha. Esse corpo dele que vai crescendo e ele cresce de cima pra baixo, né? Ele tá pendurado na árvore nesse cipós aqui. Então ele tem um hábito de crescimento completamente diferente. E essa espécie em especial não precisa do solo pra sobreviver, é isso? Exato. Ali a gente tem uma planta que, pra ciência, os cientistas chamam de epífita, vive sobre uma outra planta. E elas usam as raízes pra se suportar dentro desse espaço aqui. Ela é uma planta que é suculenta, ela tem essa folha mais grossa e acumula água justamente por conta do excesso de umidade por aqui. Nunca teve espinhos, na verdade, essa espécie, mas a gente vê alguns vestígios ainda de lugares onde possivelmente nos ancestrais dessa planta aqui existiam espinhos no passado. Na transição entre um ancestral com um espinho, ficou esses vestígios aqui. E olha que curioso, da mesma maneira que os cactos desenvolvem aquelas estruturas que são quase que bolinhas umas sobre as outras ou orelhinhas, né? Como algumas pessoas até visualizam, aqui a gente também tem esses espaços. Para os cientistas, isso são os segmentos de um caule. Então a gente tem aqui um segmento, outro, outro. Se a gente olhar, até tem uma semelhança ali com os cactos. Pelo menos dessa forma o desenho aqui, né? Seguir por aqui, Aro? Esses ambientes de mata, né? Quando a gente estava no barco ali assim, fica fechado aquele paridão. A gente não pode imaginar a riqueza de espécies que a gente vai encontrar dentro da área de mata, né? E é sempre uma surpresa. Sempre tem uma rocha com plantas crescendo por cima. Aí aqui você estava mostrando para a gente aqui um exemplar muito alto aqui da palmeira. Que dá até nome para uma das ilhas aqui, a Ilha dos Cocos, né? É esse tipo de palmeira que existe. Na Mata Atlântica existem várias e várias espécies de palmeira. E aqui uma das espécies bastante representadas é essa daqui. Olha que interessante a raiz. A planta lá, como cresce muito em altura, isso daqui pesa bastante. Então uma das formas de conseguir se sustentar, como as palmeiras são diferentes das árvores, elas não têm raízes profundas que vão lá no subterrâneo em busca de água. Uma maneira de conseguir ganhar essa estruturação aqui no solo é gerar essa brotação de raízes por todas as partes aqui embaixo, né? Aqui nas raízes a gente consegue perceber o quanto que elas têm dureza. Elas não são profundas, mas são muitas. E isso dá bastante garantia para essa planta de que mesmo com o vento que chega do oceano por aqui, que não é pouca coisa, ela consegue ter sustentação dentro desse espaço. Que é um exemplar bastante alto, né? Uma espécie bastante alta, né Anderson? São metros e metros de altura. Se não tiver um sistema radicular bastante forte, não segura uma planta como essa. Tenta dar uma balançada nela aí. Ah, mas nem mexe, nem mexe. E isso é interessante, né Anderson? Conforme a planta vai crescendo, ela vai emitindo mais uma camada de raízes, mais camadas, camadas para se fixar. Olha que legal. A própria casca vai abrindo aqui para dar espaço para essas raízes começarem a ter sustentação. Olha, já tocou o solo e já prendeu. Muito bem. Uma coisa aqui para tomar muito cuidado. Vou até passar longe dela e prestar atenção se não tenho mais por aqui. Esse é o terror de quem faz trilha, né Anderson? Quem faz trilha tem obrigação de conhecer essa planta. Essa daqui é a urtiga. Na verdade, são muitas espécies de urtigas que ocorrem nas matas brasileiras e a gente não se atreve nem a tocar nela, porque ela tem tanta substância tóxica e urticante, ela causa o que a gente chama de urticária, né? Que é aquela coceira. Só de olhar para ela já me dá coceira. Porque nas folhas ela tem glândulas que secretam uma substância que se a gente entrar em contato com ela, a gente pode ter uma coceira bem intensa. Uma sensação até de queimadura mesmo, uma queimadura de fogo mesmo. E ela tem essas flores bastante atrativas, né? Uma planta bonita, então um desavisado pode chegar a querer manipular essa planta e vai ter problemas. Essas bolinhas brancas que a gente está vendo por aqui são já os frutos dessa urtiga. Então eles caem no chão e os animais acabam pegando por ali, mas ninguém se atreve a chegar muito perto dela, justamente porque ela tem essa substância que causa uma grande coceira não só para os humanos, para quem faz trilha, mas também para os animais. Ou seja, uma estratégia de defesa que deu certo, né? Essa deu. Memorizou, fique longe dela. Aprecie só de longe. E essas rochas, né Anderson, que existem sempre dentro da Mata Atlântica aqui, resultado da decomposição da formação original, é fantástico. E nesse caso aqui, ela nos contempla com esse visual maravilhoso, essas janelas naturais. Maravilhoso, olha o que a gente consegue ver por aqui. Aqui a gente tem a dimensão dessa quantidade de ilhas, essas 65 ilhas da Bahia espalhadas. Onde nosso olho bate, a gente consegue ver uma delas. Tanto as menores, outras que são pequenas rochas e até a ilha grande lá no fundo. Maravilhoso. E sempre lembrando que a ilha não é nada mais nada menos que uma montanha cuja base está submersa, né? Exato. A gente consegue ver a ponta da montanha, que fica acima do nível do mar, está ali aparecendo, recoberta de vegetação. Então é muito contemplativo. O que a gente consegue notar é que em algumas ilhas, em alguns lugares do mundo, a gente vai ter a possibilidade de ter fauna e flora específica em cada espaço. Então dentro desse grande arquipélago, esse grande conjunto de ilhas, a gente consegue em algumas situações até visualizar a possibilidade de ter animais específicos e plantas específicas em cada uma das ilhas. A ilha é um processo inclusive de formação de espécies, né? Como tem esse isolamento causado pela água, algumas espécies não conseguem transpor esse espaço. As aves conseguem voar entre uma e outra, mas um mamífero de repente pode ficar restrito e se diferenciar dos seus vizinhos. E com partir de milhares e milhares de anos, você ter populações completamente diferentes que vieram de um ancestral comum, né Anderson? É o que acontece com algumas ilhas daqui, que abrigam populações até de animais em risco de extinção. É o caso do mico leão dourado que mora em algumas dessas ilhas e em especial uma das ilhas por onde a gente passou, né? A gente conseguiu visualizar ali uma população de micos, não necessariamente do mico leão dourado, mas são animais que estão por toda parte, que encontram nessas situações de isolamento desses espaços geográficos, a possibilidade até de se recuperar e de ganhar uma nova população, de aumentar essa população justamente porque não tem a interferência humana dentro desse espaço. Isso mostra que quando você tira a interferência humana, mesmo a população reduzida com o passar do tempo tem o potencial de regeneração, de crescer em termos de número. Por isso, é fundamental áreas de preservação, como essa APA do Cairo Sul aqui, né, que faz parte a maioria das ilhas e parte do continente também. Anderson, olha só, mesmo ela usando a estratégia de mimetismo, né, de conseguir, de tentar se confundir com a paisagem, a gente conseguiu localizar aqui esse grande exemplar de uma borboleta, olha ali assim. Que legal. Quando ela tá com as suas asas abertas, ela parece o olho de uma coruja. Isso é uma estratégia que essa espertinha aqui dessa borboleta tem pra conseguir se disfarçar no meio dessa paisagem. Então, ela abre as asas, se projeta ali, ou até mesmo com as asas fechadas como ela está. Ela encosta em algum galho e as cores dela se confundem na paisagem e ela passa despercebida ali no meio de tudo isso. Então, ela acaba não sendo alvo dos predadores. E esses olhos ali ficam meio assustadores pra outras espécies que poderiam predá-la, né? Exatamente. Agora, olha que curiosa essa situação daqui. Ah, essa planta eu acho fantástica quando a gente encontra dessa maneira aqui. É, eu acho fantástico, mas eu acho ela um pouco oportunista também, né? É a vulgarmente chamada de mata-pau. Isso daqui, que vocês estão vendo sobre, crescendo sobre essa outra árvore, é uma espécie de figueira. A estratégia dela é a seguinte. Ela prefere germinar lá em cima, na copa da árvore, onde tem um ambiente completamente diferente aqui de baixo, uma exposição solar maior. Então, a semente germina numa bifurcação em alguma parte da árvore que tem um depósito de matéria orgânica, alguma coisa, e começa a emitir as raízes delas. Lá de cima, vários e vários metros acima. E daí, quando essa raiz toca o solo, ela ganha um vigor muito grande, porque a partir daí ela consegue ter acesso à água e aos nutrientes do solo. E aquela raizinha que desceu muito fininha lá de cima, de forma inocente, acaba virando essa camisa de força na árvore. Quase que hospedeira ali, assim, né? Exato. Causa um problema grande para a árvore original, né, Anderson? A árvore que está embaixo, sem dúvida alguma, não vai conseguir viver mais por tanto tempo. Porque essas são as grandes figueiras brasileiras que estão entre as plantas ali que têm a maior força na natureza. Elas conseguem, com esse enforcamento que elas causam na árvore de baixo, restringir o espaço de crescimento. O que acontece é que esses entrelaçados de antigas raízes já se tornaram praticamente ramos ali, galhos, dessa planta. Ela vai se fechando ao longo do tempo e estrangula de baixo. De baixo não consegue mais ter espaço para o crescimento, morre, e a outra ganha vigor a partir do momento que ela estiver como uma forma de um cilindro, por exemplo. Fora isso, quando ela chega nesse estágio, ela começa a crescer muito, e a copa da figueira, ela cresce sobre a árvore original e tampa completamente a luz da árvore original, enfraquecendo mais ainda. Então, fatalmente, essa árvore está condenada à morte. É até interessante, a gente encontra de vez em quando em matas, um entrelaçado de raízes, oco, o tronco vai apodrecer. Vira matéria orgânica, inclusive, para a novata que chegou por aqui, ela acaba aproveitando a árvore de baixo quando ela morre como matéria orgânica e nutrientes que vão parar no solo, e com isso ela ganha mais vigor e cresce mais ainda. E aqui do lado a gente tem, vamos dizer, uma figueira já estabelecida, que provavelmente passou por esse estágio e já está aqui de forma colossal, já habitando realmente em contato com o solo e a gente nem vê mais a árvore com que ela abraçou. Ela é bem espertinha. O mata-pau. De volta aqui para a embarcação, depois de termos percorrido toda essa baía, descemos aqui nessa parte de vegetação, de ilha, maravilhoso, hein? Ver essas ilhas todas espalhadas por ali. 65 ilhas numa baía não é qualquer lugar que tem isso, né? Anderson, esse avistamento dos golfinhos aqui foi uma surpresa, né? Olha isso, olha como eles acompanham. E aqui embaixo, olha, você pode ver que eles vêm bem na proa ali, assim, acompanhando aqui na frente. Olha aqui. E vão surgindo de todos os lados ali, assim. Essa parte de avistamento de golfinhos é sempre assim, sempre falam que vai ter, mas até hoje eu nunca tinha visto tão de perto ali, assim. Pois é. E de repente, do nada, apareceu esse bando de golfinhos aqui. Alguns até com filhote mesmo ali, assim, muito demais isso. Tem uma coisa super legal dos golfinhos, porque quando eles se cercam às embarcações, é porque eles estão tentando defender ali o grande grupo, né? Então, os machos têm esse hábito de acompanhar as embarcações para garantir a proteção da sua família. Então, as fêmeas e os filhotes vão para outros lados, enquanto os machos cercam os barcos e conseguem garantir que a gente foi para bem longe ali do grupo. Aqui embaixo, eles continuam acompanhando e já tem um outro grupo lá longe, ali assim. Olha lá, olha, Aru. Olha lá, o grupo lá, ó. Exatamente. Estão lindos. Olha lá, seguindo a gente. Às vezes eles ficam perto, às vezes vão para longe. O que eles querem garantir é que a gente fique longe do grupo. Então, eles vão cercando e vão garantindo essa segurança aí para a população deles aqui no entorno. Demais, eles são lindos. Aru. 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 BAPA. Aru. Aru. Legenda por Sônia Ruberti